Música Tribunal Regional Eleitoral promove curso preparatório para candidatos a candidatos nas eleições de 2012. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos pela Escola Judiciária Eleitoral. O município de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, foi um dos últimos contemplados. E é o que você acompanha na reportagem de Luciana Teixeira. O auditório da Escola Braz de Aquiar ficou repleto de participantes no curso preparatório para candidatos ao pleito de 2012. Participaram os veteranos na política, aqueles que já assumiram cargo político e que pretendem voltar ao poder legislativo municipal. Olha, eu já fui vereador por quatro mandatos. E eu, às vezes, eu tenho dito que não sou eu que me mandam sobre candidatura. É o meu partido, que sempre eu sou uma saudade do partido. E o partido é quem me escolhe se eu sou vereador, se eu sou candidato ou se eu não sou candidato. Eu já fui vereador por quatro de legislatura, 16 anos consecutivos. E, graças a Deus, deixei a minha marca na Câmara Municipal, no município. E isso, para mim, é uma grande satisfação. O curso preparatório para os candidatos ao pleito de 2012 é uma iniciativa da Justiça Eleitoral, cujo objetivo é preparar os futuros candidatos para a observância de temas essenciais na legislação eleitoral. Os futuros candidatos estão de olho no aumento das cadeiras para vereadores, que vai passar de 11 para 14 vagas. A capacitação para o processo eleitoral é, portanto, indispensável. Eu vejo com alegria a grande importância desse curso que está sendo dado pela escola judiciária para orientar muitos esclarecimentos que vão ser dados aos pretensos dos candidatos, a vereadores e também a prefeito, não só do Valdir Cruz do Sul, mas do Vale do Juruá inteiro. E a gente vai poder ter vários esclarecimentos. Hoje o curso, o público vai ser orientado sobre propaganda eleitoral, eleição, exercícios de mandato, entre outros. O objetivo da escola judiciária eleitoral é capacitar aquelas pessoas que estão interessadas em concorrer aos cargos de vereador e prefeito na próxima eleição. Este curso está sendo realizado com bastante antecedência, justamente para que, conhecendo as regras eleitorais, eles tenham tempo de estudar melhor a legislação eleitoral e preparar toda a candidatura, tudo que for necessário para que eles se candidatem e possam desempenhar as funções sem problemas com a justiça eleitoral.